Já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Você não vai me ganhar Você perde pra mim Em seguida começa a me beijar O papo é muito errado Deixa logo eu te falar Infelizmente não peço Cê não vai assassinar Achei que cê se é melhorado No instrumento, eu tava Agora que eu descobri Cê se é decorado É pra geral Bagulho é muito sério Pro Pelé, né Pro Grame, pro Jônio Pense bem se todo Quase que o microfone Você vai de queda Eu foro pra geral Pra você mandar um musica Eu foro pra você Que cê me se merda Você me se merda, meu mano Aí, cê sabe que eu chego Na rima e vou te matando Eu sou merda Eu causo minha revolta Se tu cair com esse beijo no chão Você volta Pode ser certeza Bagulho é muito longo Tu é feio Peito branco, meu beleza Você fica infeliz Agora me explica Por que que sua nuca Tá puxando o seu nariz Tá puxando o seu nariz Por isso tá pra dentro Tá pra dentro Você tá atrasado Pelo menos o meu nome Não é o Indecaso É o bagulho louco Sua rima é pedida Você é o Indecaso Só isso que se acabam com sua vida Acabei da minha vida Infelizmente, mano Sabe que eu te mato na batida Cê emvejo o oranje E você é maluco Você me convite Encontrava a impedida Em um segundo O Indecaso Minha busca preferida O Indecaso O Indecaso O Indecaso O Indecaso Pra botar uma amiga Seu pai tá chapadão de bazar Meu pai, cê quer falar de pai Infelizmente, meu mano Cê sabe a rima sobressai Meu pai é preto E você morre em perigo Meu pai é preto Mas na vida ele não é bandido Seu pai não é bandido Sem caô Seu pai não é bandido Seu pai é pastor Cê não quer bagulho E não proceder Então eu vou expulsar o demônio Só que eu não consegui expulsar E você vai ser Só o demônio Cheira em campo Lá na praia A lavação E aí Baixa o cheiro Baixa o cheiro Baixa o cheiro Saia do bicho Eu quero continuar Mas eu vou errar O bicho nunca voltava Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O Indecaso 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 Aê Eu me matei É Misterdã Isso é a aba de paninha Ou é o drag da sua irmã Não tá ligado Cê quer me engaixar Sua ideia é maluca Sua irmã é igual você Preta, carapa Dentro da diferença Que usar peruca O cabelo de neve Que veste Maluca E treinamento Sua irmã é preto Usa peruca Aê meu mano Tomando curso Simão é grota Dread rosa Igual o parjado azul Azul é muito sério Sua irmã é gorda Bessa Se vai soltar o peito Arra bunda Sai surpresa Era de grande ciência É o meu lance Se uma carapa Dentro do 11 anos Ela já teve câncer Por isso A careca Usa peruca E dele nem te mano Seja vindo A ideia Ela é maluca Sua irmã é gorda Sorre meu xerox Quando sorre Não salta o peito A puta manda beatbox É o meu lance Se uma é gorda Diversinho Se uma é gorda Bota Bruta pra caralho Sei que você quer vir me gastar Puta que pariu Papo rato Eu vou tomar Por que Meu rap vai abrir Se irmã tem câncer Cara pra dentro Cabelo duro Ela colocou o bruto Ninguém entendeu O que você falou Bagulho é muito sério Só que o jone Provisou Porque se liga Desce a tifaroça E vai embora Fizeram portão de garagem Um cacete E goando Pra ela poder entrar Vejo de falar No processo A batalha Não vai ser com ela A batalha É eu e gostei O papo é muito reto Vejo de falar O papo é muito reto Que eu chego Só pra somar Cresceram 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 MC Jony Contra MC Jedi Não, não Eu pensei que foi o saborado O golente E eu entrei É igualzinho Pelo amor de Deus Quem não consegue Assim levar Com certeza Contra MC Jedi Vamos adiantar aqui Parando quem na final Gostou da rima do freestyle Do MC Jony Para marina É E eu acho que esticiciste Agora é parando barulho Quem gostou da rima do MC G2 E misturam No, não, não Não, não, não Não deu Não, não deu Barulho MC G2 Caralho MC Jony Tá vendo? Eu falei Campeão Para o terceiro round Não, não, não É que eu não cortei de onda Para o que ganha o terceiro round Tá ligado, é que eu não cortei de onda Quem terminou com essa Aê, aê Eu pedi como é que é E o papo é muito reto Se liga no papo Quem já queimou de alento Sabe porquê? Não tem nem me se forte Nem vejo a dele porque pegou papo É de Orochi E o papo é muito reto E o papo é muito reto E o papo é muito reto E eu mais queio E me só gostou E eu mais queio E me só gostou E eu mais queio Porque creio que eu fiz no rap Meu mano se mata E por isso com certeza Mas o Tony é invejado Kevin é o mais feio de São Gonçalo Sonu é o mais feio que o pai de Wilde é cago Aê, aê, por quê? Sabe por quê que o meu verso entrou? E olha o Jonathan, você tá pensando que você é jogador de futebol? E olha o Jonathan, meu mano, sabe, não se esquece E olha o Jonathan, por quê? Você tá mamando o Messi? E olha o Jonathan, o bagulho é loucão Meu nome é soidanda, meu mano, que é o Cusbão Porque, cê sabe, você é o maior de unha Pelo menos o meu nome, não é o UD Casa da Cunha Põe, 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 põe o final da Batalha do Trang Vem, Jesus, Guilherme, nós tem que pagar Vamos, vamos, Ress Meu irmão Vamos matar a oróis, tirando a ponta, criando um refrão desgraçado. Mas não estou nem aí, velho. Todo mundo fala, como os fazem. Emerson Jones na esquerda. Emerson Jones vai a mesma direita. Marilho, quem achou que foi campeão dessa batalha? Vem, Emerson Jones, para a Marilha! Agora para a Marilho, quem achou que foi a batalha com o Emerson Jones? Para a Marilha! Marilho, Emerson Jones! Para a Marilha, emerson Jones! Desculpa, eu não acaso!